Correu o debate de volta. A executiva estadual do Solidariedade realizou hoje um encontro e uma pré-conversão aqui em João Pessoa. O partido de centro-esquerda reuniu militantes, filiados e um dos principais nomes da legenda, o sindicalista Paulinho da Força. O deputado federal pelo estado de São Paulo chegou acompanhado de outras lideranças políticas ao encontro estadual do Solidariedade. O presidente nacional da legenda, Eurípides Júnior, participou do evento. Essa união que houve do Solidariedade com o PROS, o PROS incorporou a Solidariedade e a gente unificou, então, somos um partido só hoje e queremos unificar essa turma e fazer o maior número de prefeitos e vereadores do país. A executiva estadual do Solidariedade acredita que a legenda vai ter candidaturas competitivas em várias cidades. Estamos lançando hoje aqui mais de 30 pré-candidatos a prefeito, nós vamos lançar mais de 500 candidatos a vereador, vice-prefeitos, então nós vamos, sem dúvida nenhuma, eleger um grande número. A meta é eleger mais de 10 prefeitos, porque, como vocês sabem, outros prefeitos da nossa base política, eles também precisam compor outras legendas. Nós temos esse compromisso de continuidade a esse apoio do prefeito Cícero. A sigla deve promover alguns eventos ao longo dos próximos meses para capacitar os pretensos candidatos com orientações acerca de legislação eleitoral. A legenda está discutindo estratégias e a formatação das chapas para a disputa municipal. A solidariedade vem crescente, é uma nova força política e assim com a renovação no estado da Paraíba como um todo.